E ae, aqui é o Zangado e como vocês estão hoje? Eu espero que bem, jovens, hoje lhes trago Escape from Tarkov, mais precisamente a sua beta. Bom, pra quem nunca ouviu falar, a proposta do jogo é interessante e ele visivelmente tem muito potencial, mas essa beta tá um tanto quanto problemática, tá bem mal otimizada e fora eu ter que lidar com o ping alto por não ter servidor pra gente, ela sofre também umas quedas de quadro bruscas e muito aleatórias, o que compromete o desempenho, esse jogo ele é competitivo, de sobrevivência, de uma dificuldade elevada. Então bora lá, sem enrolar, durante o gameplay eu vou explicando mais, já dá o like pra valorizar o vídeo e o trabalho que é feito no canal, custa nada, vai? Lembrando que o tio vai editar pro vídeo ficar mais dinâmico, então, deixa rolar. Ok, e começou! Bom, pra início de conversa, essa rodada vai durar 43 minutos, claro, se eu for até o fim, né? Se eu não morrer no meio do caminho. Existem rodadas, dependendo do modo de jogo que você escolhe, que vai até 100 minutos. Geralmente nesse início de gameplay, que é quando o jogo começa a dar umas gargaladas... Aí, ó. Umas gargaladas monstro, e aí com o tempo ele vai estabilizando. Só que gargalar em jogo competitivo, mano, fora o ping... Tá. Matei. Não, 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 não. Aí, ó. Olha isso. É tirar leite de pedra pra conseguir um desempenho bom aqui. Fora que você morre muito fácil nesse jogo. Muito fácil. Ó um cara aqui. Uma das coisas que eu mais gostei, essa eu acho que é a minha quinta ou sexta tentativa. Uma das coisas que eu mais gostei nesse game... Olha isso, véi. É a ambientação. O cenário é muito da hora, véi. Vamos reparando. Ali. Matei. Olha. Olha o... Olha isso, véi. Quando voltar eu morri, quer ver? E é estranho que nem sempre acontece isso. É muito aleatório. Está começando a estabilizar. Está começando a estabilizar. Está começando a estabilizar. O conceito do jogo é o seguinte. Ele é tipo Battle Royale, só que ele tem o diferencial dele. Ele é muito mais sério. Muito mais tenso, digamos assim, que os outros jogos do gênero têm. Ele leva o som muito ao pé da letra. E o objetivo, além de sobreviver, ir pegando armas melhores. Aquela coisa que a gente já sabe. Você começa num ponto, sai, mata os caras, pega o item dos caras, procura item, se fortalece, se reforça. E o objetivo é escapar do mapa que você está. Existem saídas, você precisa encontrar essas saídas, matar os caras e conseguir escapar. Esse é o objetivo do jogo. Sobreviver e escapar. Não importa se você matar 10 caras, se você não escapar, você morre. O que eu acho errado, né? Às vezes o cara não mata ninguém e escapa. O som do jogo é tão quieto. E o barulho dos passos é tão importante. Eu sei que é importante em PUBG, que é importante em CS. Mas aqui, quanto mais armas você carrega, mais itens você leva, mais pesado fica o seu passo. E cada superfície que você pisa, o som, ele tenta representar de forma realista. Então tem que prestar muita atenção. Uma outra coisa que o jogo vai trazer é o lance de comida e água. Em partidas longas, você vai sentir fome e sede. O que vai complicar ainda mais a sua sobrevivência e a sua busca pela vitória. Você pode também upar seu personagem, ampliar o HP dele, a estamina. Mano, a ambientação é muito da hora. Muito da hora. Bom, eu acho que matei. Eu acho que matei. As escadas estão meio bugadas. Quando você tenta subir a escada, você sente uma resistência. Como se tivesse uma parede invisível aqui. E tem outros tipos de escada que simplesmente não sobe. Então é uma sofrência para você subir uma escada. Bom, eu acho que o cara morreu. Ó, aqui é uma saída, ó. Para ganhar o jogo. É ali. Mas já utilizaram. E aí não tem como eu fugir. Eu preciso achar outra saída antes do tempo acabar. Olha que da hora o local. Olha os itens desse cara aqui. Olha ali, ó. Sede, tá vendo? O peso que eu estou carregando. Achei uma arma branca aqui. Uma machadinha. Ai, cacete. Ai, cacete. Ai, cacete. Nem era comigo. Era aqui perto. E o jogo vai permitir também jogar em grupo, com os amigos. O que vai exigir um nível tático ainda maior. Porque esses mapas para jogar com os amigos vão ser bem mais amplos. Com mais jogadores ainda. Agora para achar essa segunda saída aí, né. Faz como? Não tenho a menor ideia de onde fica. Dei a volta. Lembra daqui? Eu voltei, velho. E agora vai acabar a partida. Eu não achei a saída. E agora eu vou morrer. Matei, acho que quatro caras. E morri. Tenho o que fazer, velho. Morri. 39 minutos e 21. Que eu morri. De 43. Para acabar. Aí, ó. Eu matei... Quatro. Vou tentar fazer um agora escapando. Para vocês verem. Só escapando. Sem matar ninguém. Só para vocês verem como é estranho fazer isso. Tinha que ter uma condição para você passar a fase. Não só fugir. Sabe? Mas vamos ver o que eles vão decidir quando o jogo lançar oficialmente. Esse mapa aqui eu já decorei uma saída. Fica perto de um carro. Tô evitando... Tô nem aí pra nada. Tô só correndo direto pro ponto que é pra ir. Se eu chegar no ponto sem ninguém me matar, eu venço. É ali na frente. Pois é. Como eu falei. O jogo tem um visual bonito. Tem uma jogabilidade bonita. Tem uma dificuldade. Digamos assim. Elevada. Também pra conseguir sobreviver. E se situar aqui no mapa. Melhorando a otimização. E definindo melhor essas regras aí de... Como vencer uma partida. Jogando isso aqui em grupo. Eu acho que vai ser da hora, velho. Na moral mesmo. Jogando com três amigos assim. Um esquadrãozinho. Chegando, invadindo os locais. Metendo o pé na porta. Eliminando. Mano. Fica da hora. Enfim. Bora ver, né? Bom, jovens. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Valeu. Falou. Até mais. Tchau. 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 Tchau.